Vamos falar aí de um desentendimento entre Marcos Mion e Roberto Justo. Só pra você de casa entender o que aconteceu, existe um grupo de WhatsApp que é feito aí por... Enfim, nesse grupo tem alguns apresentadores. E ali estava rolando uma conversa. Todo mundo sabe, quem acompanha o Marcos Mion nas redes sociais, sabe que o Marcos Mion está ativamente no combate ao coronavírus. Então ele tem postado vários vídeos, tem conversado com vários médicos. O que aconteceu? Nesse grupo de WhatsApp, o Mion teria dado uma informação. Informação de que o número de mortos poderia chegar a um milhão aqui no Brasil. E aí foi o momento em que o Roberto Justos mandou um áudio discordando daquilo que o Mion estava falando e fazendo o que ele vem fazendo nas redes sociais. Eu acho... Fiquei passada, tá? Mesmo porque com esse negócio de grupo, todo mundo já sabe que essas coisas vazam. E aí vocês vão entender o nível do choque que gerou em todo mundo. porque o Justos falou ali no grupo com o amigo dele e parece que ele estava no programa demitindo alguém. Mas para todo mundo entender direitinho, vamos ver esse vídeo do Marcos Mion que gerou toda essa polêmica. Vamos? Vamos, coloca aí. Esse é um vídeo muito rápido, mas talvez o mais importante que eu já fiz até agora. Eu preciso que você mande esse vídeo para o maior número de pessoas e marque aqui o maior número de pessoas que você puder. Eu recebi um gráfico da JP Morgan, atribuído a JP Morgan, a gente já não sabe mais nessas épocas de fake news, mas que faz todo sentido, porque casa com a fala do ministro da Saúde, o Mandetta. Que de 6 a 20 de abril vai ser o pico do contágio. 6 a 20 de abril, com o disco que o Mandetta disse que em meados de abril nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. Eu já falo mais sobre isso. Mas o que isso quer dizer? Que para a gente ter esse pico nessa data, as pessoas estarão se contaminando entre hoje e quarta-feira. Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora. Se você pode ficar em casa, se tranque em casa, não é férias, para de passear, para de dar o rolê, para de querer juntar as pessoas, para. Lockdown, lockdown é quando trava e para, tem que parar tudo, tem que ficar dentro de casa. Se você não consegue, por causa de trabalho, porque você trabalha na linha de frente, ou você faz parte do comércio que não pode parar, tome todos os cuidados possíveis. Vai de bike, vai a pé, vai de moto, vai de patinete, com todas as coisas, obviamente com higienização das mãos. Se tiver que pegar o transporte público, faça o máximo que você puder para ficar longe das pessoas. Use luvas, higienize a sua mão o tempo inteiro, porque a maior forma de contágio é levar a mão a qualquer mucosa. Mucosa é, nariz, boca, ouvido, botar a mão na cara, não faça isso, ande com álcool gel no bolso. Se você não tem álcool gel, aquele álcool, alcão, zuruzão, acima de 70, já faz o efeito, higieniza a sua mão, desinfeta o tempo inteiro, certo? A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, de hoje até quarta-feira, para quebrar essa previsão. Eu acredito que a gente vai conseguir, a gente tem que ter fé em Deus que a gente vai conseguir. Vamos quebrar essa previsão, porque agora eu digo, se o sistema de saúde colapsar, isso quer dizer que não importa o dinheiro que você tem, a influência que você tem, você não vai achar leito, você não vai achar UTI, você não vai achar respirador, não importa. O sistema de saúde em colapso quer dizer que você chega no hospital e você não vai ser atendido. Não tem médicos, não tem aparelhos, não tem jeito. Tudo começou com esse vídeo onde o Mion estava dando orientações, até que em um momento nesse grupo de apresentadores, enfim, deve ser um grupo de amigos, né? Ele falou de um número, de uma estatística de um médico que ele acredita. E aí a coisa não rendeu tanto do jeito que ele esperava no grupo, né, Franklin? Exatamente, Lígia. E aí, daqui a pouco, antes eu tenho um recadinho para você de casa, daqui a pouco a gente vai mostrar para você exatamente o que disse o Justus nesse áudio, que seria uma resposta aí para essa estatística, para essa informação dada pelo Mion. Vamos contar para as pessoas o que ele falou nessa estatística no outro vídeo, para vocês entenderem. O negócio é o seguinte, de acordo com o que o Mion acredita, que é uma pessoa que está levando ao pé da letra, na verdade são duas correntes, assim, como se fossem de linhas de raciocínios diferentes, que é o que todos nós estamos vendo. De um lado, o Mion, que está indo ao pé da letra em tudo que todos os outros países falaram no mundo, que é vamos ficar quietos, fiquem reclusos. Isso é a única maneira que a gente tem de sustentar um sistema de saúde, de não podemos perder um ente querido. Ponto. E o Justus vem por uma outra visão, que tem aí o primeiro-ministro de Israel, tem até um vídeo que está passando no WhatsApp para todo mundo, que é de uma corrente que é o seguinte, tem gente que acha que não precisa de paralisar tudo para quem tem abaixo de 60 anos, que senão a economia de um país quebra e por aí vai. Ou seja, uma corrente falando de que tem, a roda tem que girar dessa determinada maneira, e outras pessoas que acham que não pode. E o Mion, que é dessa turma do que não pode, que a gente tem que levar a sério, da qual a gente também faz parte, esse cara que ele mandou lá a estatística, estava falando que, de acordo com ele, mais de um milhão de pessoas iam morrer no mundo. E é aí que o Justus vem com esse áudio caprichado, né? Exatamente. Ele coloca em questão ali tudo o que foi dito por esse especialista, que seria da área da saúde, e aí você em casa vai conseguir tirar as suas conclusões e ver o que você realmente acha, se você está a favor do Mion ou a favor do Justus. Ou contra o Justus. Ou contra o Justus. Está a favor do Mion ou contra o Justus? Mion, estamos em total desacordo, e vou te passar uma matéria de um cara genial dos Estados Unidos, falando sobre essa histeria. Um milhão de mortos, quando alguém faz um argumento desse, com todo o respeito também, que eu te acho um cara muito inteligente, quando alguém solta um argumento desse, aí acabou, né? Um milhão de mortos no Brasil. Em lugar nenhum no mundo, teve o total de mortos até agora no mundo, foram de 12 mil. 12 mil pessoas morreram do coronavírus até agora. Isso é absolutamente nada. 220 mil infectados. E o Brasil é tão abençoado por Deus, que aqui ele vai matar um milhão. Nenhum lugar do mundo, nem na China onde tudo começou, nem em lugar nenhum. Mas aqui vai matar um milhão. Então, quando você faz um argumento desse, aí Mion, não dá nem para discutir. É uma desinformação de um nível tão grande, que não dá nem para discutir. Sem querer te ofender, pelo amor de Deus, respeita os seus pensamentos. Mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é o teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria um anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, é claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele. Mas eu não estou dizendo, eu já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo. Devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim. Mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Se você está preocupado com os pobres, você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desempregos em massa. Não dá para comparar com um viruzinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Não dá para comparar o desastre que vai ser a vida. Está preocupado com a vida das pessoas? Fica preocupado não com o vírus entrando na favela, porque não vai matar ninguém na favela. Vai matar só velhinho e gente já doente. Não tem nenhuma morte no mundo até hoje das 12 mil que a pessoa não teria algum problema recorrente de saúde do passado. Nenhuma. Como é que você me explica isso? Todos foram velhinhos, todos foram pessoas, se mais jovens é porque tinham problema pulmonar ou são diabéticos ou tem outras doenças que fizeram com que o vírus fosse um pouco mais grave. Na pessoa saudável, zero. E os pobres não são todos doentes, não. Então, na favela não vai acontecer p**** sem entrar o vírus. Muito pelo contrário. Essa molecada que está na favela, criança então, de zero a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então, assim, isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora com uma recessão global como nunca vista na história. Nem no crash de 29 e nem nada. Bom, eu não vou alongar que vocês detestam gravações longas, mas eu não dava para não ficar absolutamente contra a sua opinião. Um milhão de mortos no Brasil é uma das piadas de mais mau gosto que eu já vi na minha vida. E vou te passar, se você tiver paciência e um bom inglês, por favor, leia essa matéria. Tem várias. Tem do Wall Street Journal, tem várias. Mas eu vou te passar só a melhor de todas falando sobre essa histeria totalmente desproporcional. Meu Deus! Justos! Toma um passiflora aí, amado. Porque, ó, essa parte toda da economia mundial, é claro que isso é verídico, é claro que a gente vai passar por uns problemas. Espero que a gente se ajude para todo mundo. Eu me ofereci para várias coisas, fazer de graça. Gente que eu não estou usufruindo do serviço para pagar, acho que uma mão lava a outra. Todo mundo tem que fazer o que puder e quem não fizer, a conta vai chegar alguma hora. Mas, Franklin, primeira coisa, quantos anos que o Justo tem? Então, o Justo está com 64 anos. Então, pelas informações que nós temos, acima dos 60 anos, é considerado um grupo de risco. Então, o Justo já estaria aí, seria uma das pessoas no grupo de risco. Tem que estar quietinho. Tem que tomar cuidado, tem que, enfim... Filho pequeno, tudo, que também não vão poder olhar os Justos, porque nessas horas de aperto econômico, vamos precisar dos grandes empresários do Brasil nativa. Então, por favor, Justo, você toma conta aí de você. Mas vocês não são amigos, gente? O que é isso? Se você tiver um inglês bom, isso tudo é burrito. Não se fala assim, não, meu. O que ficou feio, o que chamou a atenção de todo mundo, não foi a discordância. Porque, pelo contrário, o que, eu acho que a palavra-chave que o mundo precisa a vida inteira, eu, você, todos nós, é equilíbrio. Porque se a gente pegar o equilíbrio entre a informação do Mion e a do Justos, a gente pode chegar aí num universo ideal, né? Pra vivermos e exercitarmos aí nossas habilidades. Mas que foi realmente um jeito muito grosseiro pra se falar com alguém que você fala que adora e que respeita e que ainda é seu amigo, eu acho, você não acha, não? É, eu achei que realmente ele poderia ter falado de uma outra maneira. A gente, eu e você, a gente trabalha quanto tempo junto? É claro que a gente não concorda com tudo, mas o que a gente faz? A gente conversa amigavelmente. A gente consegue manter um diálogo. Acho que a partir do momento que você coloca, se a pessoa tem capacidade de ler um texto que está em inglês, começa o áudio dizendo que te acha inteligente, mas te coloca em situações que questiona coisas como essa? Não sei. Acho que o áudio fala por si só. Mion, entre o dinheiro e ficar todo mundo até com frio, com fome, mas enrolado igual gato, junto, a gente está com você, tá?